Música No Pafarrão decorreu a Feira da Laranja e o que é que tem de especial esta feira? É, não se vê em qualquer lado não se vê em qualquer lado disto que está aqui a fazer no Pafarrão não se vê aí porque nada deve haver terras iguais a esta não há assim aspecto de laranjeiras e de regar, assim pequenos pontos com a gente, não há igual acho que é o clima é o briga da serradeira e tratamos bem da fruta bem regadas, havia de chover para encher as barrajas Todos os anos desde que ela começou, vim cá sempre este ano está bom, está como eu costumo mais ou menos é assim senhor, um convívio bonito é bom enquanto eu puder venho sempre aqui e quando eu não puder já tenho quem me substitua E por que razão se faz uma corrida de motores de rega? Os motores de rega fazem parte da cultura e da aldeia é assim, todas as laranjeiras que existem são regadas ou são alimentadas com água e essa água é puxada com este tipo de motores que desde os tempos dos nossos mais antigos existem este tipo de motores daí faz parte da cultura da própria laranja E quase à hora marcada arrancou a corrida dos motores de rega que tem como grande vantagem fazer peso depois foi a vez dos mais novos experimentarem a sua sorte que tem como grande